Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Tina, criadora deste canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma planta, uma suculenta que eu tenho aqui. Se você gostar, deixe o joinha para mim e compartilhe este vídeo, mas fique até o final que eu quero mostrar uma curiosidade desta planta. Vou deixar aqui o nome para vocês, olha aqui o nome, é uma Calanque, olha o nome. Essa planta aqui, eu deixo ela, cultivou ela a sol pleno, aqui tem uma mudinha, olha a coloração dela, é uma coloração acinzentada. E aqui do lado eu tenho uma outra, a Variegata. Esta Calanque, ela também é conhecida como Calanque Fantasma. Olha, ela tem cruína e ela tem a borda meia desenhadinha, meia arrendada. Olha, ela é bem compacta, no sol, tem umas folhas bem gordinhas. Tá vendo aqui? A coloração, olha, a folha dela como é. A gente encontra ela com algumas tonalidades. Esta está meio acinzentada, meio lilás, é uma muda pequena. É uma planta nativa da África e de Madagascar. O solo que eu utilizo, o substrato que eu utilizo, é um substrato bem drenável, porque eu deixo ele a céu aberto. Então ele toma sol, toma chuva e eu costumo colocar o substrato pronto para cactos e suculentas. Adiciono a perlita, casca de arroz carbonizado e o carbão triturado. A adubação que eu faço é uma adubação mensal, com várias marcas que a gente encontra no mercado. Sempre adubos para plantas, para cactos e suculentas, ou aquele adubo de lenta liberação também. Eu costumo utilizar o Bokashi, ou às vezes o NPK. Então, o vídeo de hoje, olha o caminhão passando aqui. Quero mostrar para vocês uma curiosidade. E a propagação dela, a gente pode fazer pela estaquia ou pela folha. Só arranca uma folhinha que ela brota. Então vamos lá à curiosidade. O que vocês acham desta planta? É a mesma. Vindo aqui, olha. É a mesma planta. Mas olha o tamanho dela. É que eu estou aqui no sol. Olha o tamanho. E aí eu quero mostrar para vocês o formato dela. A curiosidade. O que ela parece? Olha só. Parece o formato de uma ave. Se aqui fosse a cabeça. O pescoço. O corpinho. Então, o vídeo de hoje foi para mostrar esse formato curioso desta Calanque. Pedskin Koi. Chamada também, conhecida como Calanque Fantasma. Então, muito obrigada. Se vocês gostarem, deixem um joinha. Compartilhem. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. 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 Tchau.